O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Hello? No one is available to take your call Please leave a message after the tone O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver